É de Porto Rico a vencedora do Miss Mundo 2016. A estudante Stephanie Del Valle, de 19 anos, superou as candidatas das Filipinas e da República Dominicana no concurso realizado em Washington, nos Estados Unidos. A brasileira Beatriz Fontoura ficou entre as 10 finalistas. Stephanie se tornou a segunda porto-riquenha a conquistar o título.